isso é na rua ipiranga próximo ao norte isso pode pode fazer esse tipo de dose de poda olha isso que judiação não tem nem fio olha isso olha 3.512 isso pode olha que judiação olha isso pode doer no bolso para quem faz a chamada poda drástica de árvores em rio preto a multa é de aproximadamente 160 reais e quem radicar uma árvore sem autorização da prefeitura o valor da multa é ainda mais pesada no valor de 313 reais no site da prefeitura formulário por exemplo para pedir autorização para se fazer a poda de árvores inclusive tem cadastro de profissionais que é um esforço aí para evitar as podas drásticas e a gente vê muito disso nas ruas de rio preto secretário de serviços gerais Ulisses Ramalho fala sobre o assunto assista em seguida há muita gente de olho em abusos inclusive com mobilização de grupos no whatsapp em 2016 só para se ter uma ideia foram registradas 78 árvores erradicadas e 52 podas irregulares em rio preto o calor dos últimos dias mostra o quanto a sombra das árvores é importante na cidade se você gostou do vídeo se inscreva no canal curta e compartilhe estamos aqui com o secretário de serviços gerais da prefeitura Ulisses Ramalho é secretário de que forma as pessoas devem tomar cuidado aí com a poda drástica que a gente verifica em muitos casos aqui em Rio Preto Boa tarde Rodrigo a poda drástica existe um protocolo a ser seguido pelos próprios as equipes que são formadas já foram formadas no passado para é especializada na poda eles têm mais ou menos o protocolo a ser seguido agora às vezes o próprio contratante no caso pede para que corte um pouquinho mais às vezes sai um pouquinho da do que deve ser feito aí se torna drástico aí vai se vai correr multa vai ser infracionado quanto que a multa se você lembra a multa hoje é 500 e poucos reais acho que por árvore pesado né e tem muitos casos em Rio Preto bom é ultimamente é nessa época agora de surga todo mundo tá tentando limpar seu quintal e mesmo a prefeitura tá pedindo por causa da dengue então nós é temos recebido muitos chamados né agora tem que tomar cuidado com o e conversar bem antes na hora de executar o serviço e como é feita essa fiscalização a fiscalização no caso se você quer denunciar é só ligar no serviço gerais nós temos as fiscais que irão até o local e irão ao autor só por telefone ou também vale o whatsapp e tem algum outro contato da secretária por telefone né por telefone e aí